Bom dia telespectadores, hoje eu vou mostrar como você adquire personagens, eita meu celular tá caindo, peraí, eu desço, como conseguir personagens festivos de uma maneira muito fácil galera, isso mesmo. Aqui vocês podem vir, isso aqui é um fruto da minha prática, milho festivo, rosa festiva. Esse treinador festivo, eu vou ensinar pra vocês esse método de como conseguir personagens festivos de maneira fácil. Mas funciona tanto pra zumbi quanto pra planta, mas eu vou mostrar pra você o método de zumbi, porque de planta eu tenho tudo, mas funciona com planta também. Vai fazer o seguinte. Você pega aqui qualquer bicho da sua escolha, qualquer zumbi da sua escolha, não vai funcionar nada no glitch não. Ó, ó, você vai aqui na operação cemitério, se for de zumbi, ou na operação jardim, se for de planta, beleza? Se for no teu caso aí, mas no meu caso que eu não tenho zumbi festivo, eu vou aqui na operação cemitério. Você vem aqui, ó, operação e criar partida multiplayer. Você cria partida multiplayer, você bota dificuldade fácil, permissão apenas pra convidados e um mapa qualquer. Mas tem que ser obrigatoriamente no fácil. Mas se você quiser uma dificuldade no confronto infinito, você pode botar no doidono ou no difícil. Mas já que aqui o foco é deixar fácil pra vocês conseguirem seus personagens. Agora aqui, qualquer mapa, né? Qualquer mapa, pronto. Qualquer, você pode escolher qualquer um mesmo, é só qualquer mesmo. Aí você dá o pronto. Qualquer, você pode escolher qualquer um mesmo, é só qualquer um mesmo. Aqui caímos, operação cemitério e residencial linha de frente. Agora aqui, o que, mano? Você pegou qualquer personagem também? Não importa, não vai influenciar nada no negócio. Pegar personagem aleatório. O que que você faz? Você espera o zumbom da ordem de invocar a cova. Aí, pronto. Você faz o que? Voltar pro quintal. Repare bem que tava na dificuldade fácil, tá? Aí, a dificuldade fácil vai transportar pro confronto infinito. E os gnomos vão ir de base mais facilmente. A resistência deles diminui bastante. Ou seja, vai ser bem fácil pra você pegar seus cristais. Mas vou mostrar aqui pra vocês. Agora aqui o que? Desci, chega aqui na base. Aqui, ó. Confronto infinito. Aqui, ó. Cinco estrelas, nada demais. Vambora. Aí, chegamos aqui. Tá vendo ali, ó. Dificuldade fácil. Ou seja, o glitch deu certo, mano. Você vai pegar os seus personagens festivos bem facinho. Aí, pra pegar o personagem festivo aqui, mano. Você precisa de todas as insígnias. Como pega a insígnia? Fazendo o modo história do negócio. Das plantas e do zumbi. Isso aqui também é esse glitch funcionando pro zumbi. Ou pras plantas também. Que eu fiz juntos. É a mesma coisa. Você faz a mesma coisa. Aí, você vai ver como é que vai morrer rapidamente aí, ó. Ó, a vida descendo. Explodiu rapidinho, mano. Aí, você chega até 25 mil de cristais. Você... Dá um jeito de... De morrer. Aí, você pega o seu pedaço de personagem festivo, mano. E é basicamente isso. Aí, viu como é rapidinho? Viu como é que morrer rapidinho? Então, mano. Bem simples, bem fácil. É, hora da 1 em menos de 30 segundos. E é isso aí, velho. Então, pessoal. Eu voltei aqui. É... Vou mostrar aqui o resultado, mano. 27 mil e 954 cristais do tempo. O máximo é só 25 mil. Pra pegar o baú. Que pega os personagens festivos, mano. Cheguei até a Horda 30. E aí, é baú infinidade infinita. Vamos ouvir. Aí, peguei o zumbinho festivo. Sem a imagem dele. Nossa, que incrível. Que legal. Então, é basicamente... Isso. Na hora da 39, eu até 25. Confundi. Mas é basicamente isso. Como é que faz pra pegar o personagem festivo rapidamente? Na verdade, de maneira mais fácil. Porque... Naturalmente, é bem dificinho mesmo. Só que com esse método aí, fica infalível. Tchau, tchau, tchau.